O incêndio aconteceu por volta das 21 horas na rua Mário Marangoni no Jardim Universo e movimentou a brigada de incêndio do Corpo de Bombeiros. Esta senhora de 48 anos estava na casa do amigo quando um homem chegou e começou a brigar com o dono da residência. Foi quando um homem não identificado ainda pela polícia colocou fogo na casa, deixando-a destruída. O que sobrou foi este cachorro da família. Ainda assustada, ela nos conta com mais detalhes como tudo aconteceu. O rapaz chegou com tudo no banheiro, dando um soco nele e armado com garrafa cortada de um talcaco. Deu um monte nele, ele pegou e saiu correndo. Aí, por ele matar, ele correu. Eu fiquei sozinha na casa, porque eu já saí correndo para embora também, não conheço o homem. Ele fechou a porta, ficou pelado, ficou para eu. Falei, moço, eu não te conheço. E esse rapaz, você conhece esse rapaz ou não? Eu não conheço, eu nunca vi na minha vida. Aí, tranquilo, ficou pelado, vamos fazer, não vamos fazer nada, moço. Não soube esse caso ao trabalho. Ele roubou, pegou minha bolsa, revistou que nem polícia, pegou 40 reais na minha bolsa. E o que aconteceu na casa? Ele tacou fogo na casa? Ele falou que tacou fogo comigo na casa do lá dentro, a sorte que eu saí correndo. Aí, eu cheguei, a casa estava pegando fogo, eu não vi mais nada. Em poucos minutos, os policiais do Corpo de Bombeiros controlaram as chamas. E aqui no local do incêndio, nós temos o tenente Perdoncini, do Corpo de Bombeiros de Maringá. Tenente, chegando aqui no local, foi controlado as chamas? Foi controlado, a casa já estava quase totalmente tomada pelas chamas. Nós conseguimos controlar e salvar o restante da residência. Foi um trabalho rápido, 10, 15 minutos e foi finalizado. Ninguém ficou ferido aqui no local? Não, ninguém ficou ferido. Tenente, tem como afirmar? Bom, a senhora disse que foi um incêndio criminoso. Tem como confirmar isso ou não? Olha, não tem, mas o que a moradora nos passou é que um outro, um terceiro elemento, entrou na residência, ameaçou os dois moradores dali e ateu fogo na casa. Tudo que estava dentro, no interior da residência, foi perdido? Quase tudo, pouca coisa se salvou.